Bom dia Jacareí, hoje é quinta-feira 25 de agosto, agora são 9 horas e 7 minutos aqui nos estúdios da TV Câmara para você que está nos assistindo ao vivo. Lembrando que o Bom Dia tem reprises às 11 da manhã e a partir de agora você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. A partir de hoje vamos exibir uma série de reportagens com os desafios para Jacareí em diversos setores e você vai ver também matéria sobre o sorteio que foi realizado aqui na Câmara para a realização e organização das entrevistas com os postulantes ao cargo de prefeito de Jacareí. Esse e outros assuntos você confere agora. Ao meu lado estão os jornalistas Daniel Mendes e Márcio Martinelli. Bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre essa série de reportagens que a TV Câmara preparou sobre os desafios para Jacareí, além é claro da sessão de ontem, a 26ª sessão que ocorreu ontem e teve aí na ordem do dia alguns projetos aprovados. Vamos ver com a repórter Sibeli Sugano. A 26ª sessão ordinária aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal dia 24 de agosto. Foram aprovados quatro nomes de rua propostos pelo vereador Edinho Guedes, que vão para o CDHU Bandeira Branca, região oeste da cidade, e um nome de rua proposto pelo vereador Itamar Alves, que vai para o bairro Campo Grande, região sul da cidade. Além desses, também teve a aprovação de um projeto chamado Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria Especial da Mulher vai ser um órgão que vai defender a mulher, vai promover políticas públicas que vão diminuir o preconceito e promover a mulher de maneira geral na sociedade de Jacareí. Lembrando que a Procuradoria Especial da Mulher é um órgão que já existe no âmbito federal desde 2009 e na Alespe desde 2011. O projeto teve aprovação de 12 votos. Muito bem. Márcio, a sessão de ontem, além desses projetos de denominação de rua, ela teve aprovado aí um projeto importante na questão dos direitos das mulheres. Exatamente. Como nós pudemos ver a Sibeli falando, nós tivemos no total quatro documentos que foram aprovados por todo o plenário. Três deles relacionados aos nomes de ruas no bairro Bandeira Branca I, Bandeira Branca II e Campo Grande, e este no qual você citou que cria a Procuradoria Especial da Mulher. É importante a gente ressaltar que este cria, na verdade, é internamente. Essa Procuradoria vai funcionar dentro da Câmara Municipal de Jacareí e dois vereadores, aliás, vereadoras, que vão dar prosseguimento a este projeto. No escopo do projeto, bem rapidamente, ele diz que a função é fiscalizar os atos do Poder Executivo, especialmente relacionados ao recebimento, exame e encaminhamento de denúncias de violência e discriminação contra as mulheres, além de questões de igualdade de gênero. Ou seja, é mais um mecanismo válido que a mulher agora tem para que possa dar prosseguimento a qualquer coisa que esteja, digamos assim, interferindo nos seus direitos, ainda mais nessa pauta tão relevante que é nos dias de hoje. E é importante a gente ressaltar também que quem vai dar realmente efetividade, quem vai garantir o sucesso desse projeto é o próprio público feminino. Ele, quem agora, além da Lei Maria da Penha, além dos Conselhos Municipais da Mulher, podem vir até a Câmara Municipal e buscar os seus direitos agora com as vereadoras que estarão aqui presentes. Essas, no caso, a gente diz duas vereadoras porque nesse atual mandato temos duas vereadoras. Para o ano que vem, com uma nova legislatura, a Procuradoria continua com uma outra composição, então. Exatamente. Quando, se caso, as vereadoras autoras do projeto não forem reeleitas, as outras mulheres que estarão representando o Legislativo deverão cuidar desta parte. Muito bem. Daniel, mais um... Essa questão, a gente vem acompanhando a questão da violência contra a mulher aqui na TV Câmara, já fizemos programas e matérias especiais. É um instrumento a mais aí para a cidadania buscar os seus direitos em relação à questão da mulher, não somente as mulheres, mas também qualquer outra pessoa, os homens, qualquer outra pessoa que queira fazer uma denúncia pode procurar. É, eu acho muito interessante também o caso de nós termos aqui duas vereadoras, duas representantes do povo, porque isso já é feito, né? Quando uma mulher chega até uma delegacia e não encontra uma outra mulher, muitas vezes ela até desiste de fazer ali, de conversar com alguém para poder expor ali o seu caso. A partir do momento que ela ali encontra outra mulher, ela fica mais à vontade para poder estar conversando. Então, ou seja, é uma forma também de ampliar essa questão de acolhimento, né? Então, as mulheres também serão mais acolhidas aqui na Câmara Municipal, tendo aí duas vereadores encabeçando esse projeto. É uma oportunidade, como você mesmo diz, de dar mais assistência à mulher que precisa, assim como todo cidadão, precisa também ser atendido. E aí está mais uma oportunidade para que as mulheres tenham esse atendimento. Então, concluindo mais, procuradoria... Especial da mulher, né? Ainda dando um gancho no que o Daniel falou, é interessante porque no Brasil a maioria é a mulher. Nós somos 50... aliás, as mulheres são 54% da população. Agora, em questões culturais, nós sabemos que ainda existe muito aquela questão do patriarcal, aquela questão do paternalismo, que acaba fazendo com que o direito do homem ainda se sobreponha em relação à mulher. Então, como o Daniel deu prosseguimento, para finalizar agora, é mais um mecanismo extremamente válido, mas é importante que a população tome conta dessa situação, não deixe simplesmente para o legislativo. Isso é um ato da população, é uma pauta da população. Muito bem, então, Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara Municipal. E a partir de hoje, aqui no Bom Dia, você vai acompanhar uma série de reportagens que mostram dados sobre os desafios de Jacari para o futuro. O que a população pensa a respeito desses desafios e o que os especialistas, em diversos temas, falam sobre a nossa cidade. E abrindo essa série chamada Desafios de Jacareí, o primeiro episódio vai trazer o tema da saúde. Nossa equipe de reportagem saiu às ruas para saber das pessoas qual é o maior desafio para Jacareí nessa área. Quais são os desafios da saúde pública? Maiores desafios? Recursos, né? Falta de recursos. Mas é o atendimento, né? Aquele que não pode pagar um convênio, ele não consegue ser atendido aqui em Jacareí. Tudo, né? Infelizmente é tudo. Tudo que a gente tenta melhorar na saúde, a gente não consegue. O maior desafio que a saúde tem? Eu acho que é a falta de investimento na saúde. O principal, o maior de todos, é a questão financeira. É o financiamento da saúde. Tem problemas de gestão, tem problemas de organização, mas hoje falta dinheiro no Sistema Único de Saúde. De acordo com a Lei Complementar 141 de 2012, o município tem a obrigação de investir 15% do produto interno bruto em saúde. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento bruto para Jacareí para o próximo ano é de R$ 961,5 milhões. Sendo assim, a previsão de investimento na saúde em 2017 é de R$ 144,2 milhões. Para o médico e especialista em saúde pública, um dos grandes desafios para o gestor é concentrar atenção e recursos para a unidade básica de saúde. A porta de entrada deveria ser a atenção básica, a unidade básica de saúde e a estratégia de saúde da família. Isso vem há alguns anos já se invertendo, eu acho que por uma questão cultural da população, que ela procura realmente o imediatismo das unidades de pronto-atendimento e pronto-socorro, e também de uma falta de formação dos profissionais de saúde para a prevenção de saúde. O Ministério da Saúde determina que sejam realizadas entre duas e três consultas médicas por habitante por ano. Segundo dados do SUS, os municípios atingem e até ultrapassam esse patamar. 60% das consultas no município, das consultas médicas, deveriam ser na atenção básica. Hoje, por volta de 55, mais ou menos, por cento das consultas são realizadas nas emergências. Isso gera um aumento de custo para o poder público, de executar essas ações e uma redução na assistência. Na avaliação do especialista, é preciso reverter esse quadro com uma medicina pública mais eficiente e programas de reeducação da população. A grande maioria das consultas estão na emergência, consultas que não são resolutivas, tratam a crise naquele momento, mas não previnem que tenha outras crises. Então, é isso que a gente tem que mudar. Uma consulta ou duas consultas por ano por habitante tem que ser suficiente para tratar o paciente. Não adianta a gente ter número de consultas por médico, por exemplo. A gente tem que saber que cada consulta tem um efeito desejado e um resultado que possa ser mensurado e aplicado nos demais pacientes. De acordo com o IBGE, Jacareí possui cerca de 220 mil habitantes. Dados do Ministério da Saúde mostram que aproximadamente 70% da população dos municípios são dependentes do Sistema Único de Saúde. Para o especialista, o diagnóstico para a saúde do município não é dos melhores. Não é uma fase fácil, eu acho que vai faltar mais recursos ainda para o município. E os municípios hoje, de uma maneira geral, apesar da lei dizer que ele tem que gastar 15% do seu orçamento com saúde, eles vêm gastando 28%, 30%. Tem que se discutir, não só na saúde, mas em todas as áreas, segurança, educação, uma questão metropolitana. Acho que essa é uma grande sacada de se hierarquizar e regionalizar a assistência. Muito bem, Daniel Mendes. A gente sabe que essa reportagem tem a locução da Sibeli Sugano, mas foi uma reportagem que você saiu às ruas para fazer. A gente percebe que a opinião da população sobre o tema coincide com a dos especialistas. E nem sempre, às vezes, a percepção que as pessoas têm dos temas é diferente daquilo que os números ou os dados indicam. O que você atribui isso, essa percepção de que realmente existe um problema na saúde brasileira? É verdade, Alton. Falar de saúde é uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo é muito simples na questão da sua efetividade, de como ela é feita nos municípios, nos estados brasileiros. O que o médico destacou, que existe um grande problema na questão da saúde, que é a questão cultural, onde as pessoas buscam muito a questão da emergência, enchendo as emergências, fazendo com que o poder público tenha maior atenção à emergência, porque é lá que está o problema. Ou seja, existe um grande investimento para tratar a doença e não ter aquela forma preventiva de tratar o ser humano de uma forma geral, para quê? Para que ele não fique doente. Então, o que ele falou, quando ele se refere que é preciso investir mais na saúde básica, é justamente para que as emergências possam dar o atendimento necessário, que são as emergências de fato. Mas o que acontece? Na questão cultural, as pessoas querem muito imediatismo, então sentem qualquer coisa, então já procuram uma emergência. É uma questão cultural e elas não têm procurado, por exemplo, as unidades básicas de saúde. Ao mesmo tempo, existe também, por parte do poder público, deve existir uma maior atenção à unidade básica de saúde. Mas aí a gente entra nesse impasse, porque se o poder público dá mais atenção à unidade básica de saúde, as emergências que estão lá inchadas vão continuar realmente tendo problemas. Então, se dá mais atenção às emergências, não utiliza muito a unidade básica de saúde. Então, existe uma questão cultural e também de administração que tem que entrar em conjunto e a gente tem que achar uma fórmula para realmente conciliar essas duas coisas para que realmente a saúde possa, ao longo do tempo, estar melhorando nesse sentido. E diversas formas que o poder público tem também de atuar na questão da saúde, Daniel, que não necessariamente pensar na doença. Quando a gente fala de educação, de esporte, de lazer, cultura, isso também traz impacto na saúde da população? Diretamente. Até o especialista cita isso aí. A Secretaria de Saúde, as Secretarias de Saúde, quando se vai tratar de saúde, é preciso que haja uma conversa ali com a Secretaria de Educação, com esportes, por quê? No processo de prevenção. Saúde nada mais é do que prevenção. Como ele falou e como você também já citou aqui, nós citamos, tratar saúde é muito mais caro, muito mais difícil tratar a doença. Nós temos que cuidar da saúde. Então, hoje o que acontece muito, e é um problema a nível de Brasil, que nós temos tratado muito a doença. E tratar a doença fica mais caro, fica impossível de qualquer Estado, de qualquer governo, conseguir tratar de fato a doença, e as pessoas também não vão conseguir esse tipo de atendimento. Então, ou seja, é preciso ter uma reeducação, tanto por parte da população, para que o poder público também tenha mais possibilidades, e ele também é responsável por essa parte, de fazer esse processo de educação, para que a população possa entender e a saúde possa funcionar da maneira que ela realmente tem que ser feita, de não tratar a doença, mas sim tratar realmente, fazer a questão preventiva com relação à saúde. Muito bem, Daniel. Parabéns pela reportagem, muito obrigado. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo aqui para a nossa cidade, nesta quinta, e também a previsão para amanhã, sexta-feira. As temperaturas vão estar mais amenas e com pouca nebulosidade nesta quinta-feira aqui em Jacareí. A umidade relativa do ar vai marcar 54%, e não vamos ter chuva. O sol deve aparecer, ainda que de forma tímida, durante todo o dia. A mínima fica em 10 graus, e a máxima pode chegar aos 26. Amanhã, sexta-feira, um pouco mais de calor vai predominar aqui em Jacareí. A umidade do ar fica em 45%, ainda sem chance de chuva. E os termômetros variam entre os 12 graus e os 27 graus de máxima nesta sexta-feira. E depois da previsão do tempo, vamos saber sobre a localização dos radares móveis aqui na cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Malaque Assade, Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira, Rua Padre Eugênio e Rua Tiradentes. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas ruas Expedicionar Armando Cavalcante, Bom Jesus, Avenidas Pensilvânia, Das Letras, Maria Augusta Fagundes Gomes e Dom Pedro I. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre a eleição municipal e sobre a participação aqui no Bom Dia Jacareí da TV Câmara, dos postulantes ao cargo de prefeito de Jacareí. Não saia daí, Bom Dia Jacareí, volta já! Seja bem-vindo ao segundo bloco do TV Câmara, aqui na TV Câmara do Bom Dia Jacareí. E com o objetivo de apresentar a você, telespectador, as candidaturas e as suas propostas para a administração municipal, a TV Câmara recebeu candidatos e representantes para o sorteio de datas de participação aqui no nosso telejornal. Confira na reportagem de Maiara da Mata. A TV Câmara Jacareí realizará pela primeira vez entrevista com os candidatos à prefeitura. Representantes participaram na Câmara Municipal de um sorteio para a definição das datas de participação dos seus candidatos no jornal diário Bom Dia Jacareí. É muito importante a população lembrar que a TV Câmara é uma TV pública e é fundamental abrir o espaço para que os candidatos que pretendem governar a cidade de Jacareí exponham suas ideias para a população. Então, serão 20 minutos em que o candidato poderá apresentar suas propostas nos temas principais que dizem respeito à administração municipal. O formato que nós estaremos apresentando é um formato aberto, onde não é uma sabatina, não é para colocar nenhum candidato na parede, é simplesmente dar o espaço para que ele possa falar das suas ideias, falar dos seus projetos de forma livre, para que a população tenha o máximo de conhecimento sobre os projetos daqueles que estão postulando ao posto de prefeito aqui da nossa cidade. Durante a reunião de sorteio, foram apresentadas as regras para a participação democrática de cada um dos candidatos à Prefeitura Municipal. Felizmente, o processo correu tudo certo. Nós pudemos fazer esse sorteio da maneira mais isonômica e imparcial possível. Das oito candidaturas, sete compareceram ou enviaram um representante, ou seja, nós teremos uma maioria a ser entrevistada no Bom Dia Jacareí, ao vivo, isso é importantíssimo para a cidade, e a gente espera que todas essas entrevistas possam ocorrer da maneira mais proveitosa possível para a cidade, para que os candidatos possam efetivamente mostrar as suas propostas para Jacareí. O jornal Bom Dia Jacareí é exibido ao vivo às nove horas da manhã, com reprise às onze, de segunda a sexta-feira, com exceção da quarta-feira. O calendário de participação dos candidatos ficou definido da seguinte forma. Dia 26 de agosto, Zé Carlos, 29 de agosto, Edinho Guedes, 30 de agosto, Pedro Mota, 1 de setembro, Emerson Goulart, 2 de setembro, Ana Abreu, 5 de setembro, Maurício Raca, e 6 de setembro, Isaia Santana. É algo inédito para Jacareí, porque nós costumamos ver os debates que acontecem em outras TVs, mas não focando diretamente a nossa cidade. Mas Jacareí tem uma TV, uma TV que é aberta ao alcance de todos, onde as pessoas vão poder ter essa oportunidade inédita aqui na TV Câmara de Jacareí, inédita para a cidade de Jacareí ter aí os candidatos da sua cidade falando na sua TV para levar informação a toda a população. Muito bem, meus colegas, amanhã começamos então a receber os candidatos a prefeito aqui no nosso telejornal Bom Dia, e aí vimos a matéria sobre o sorteio. Márcio, você comandou lá esse processo, fala um pouco para a gente como é que foi definido os critérios dessa participação. Pegando o gancho na fala do Daniel Mendes quando ele disse na questão da imparcialidade, é importante a gente ressaltar que não é uma sabatina, não é um debate eleitoral, até porque a função da TV Câmara hoje, neste momento, não é essa. Nós queremos e precisamos informar a população de Jacarei, ou seja, mostrar quem é o candidato, quais as propostas do candidato, o que ele pensa sobre temas emergentes como saúde, educação, transporte, habitação, entre outras coisas que Jacarei necessita, ou seja, nós daremos voz a ele, 20 minutos, mais precisamente, para que o candidato mostre a sua proposta de governo. E nós realizamos na terça-feira passada, às 10 horas da manhã, dos oito candidatos, sete compareceram, ou seja, nós teremos sete entrevistas, sete dias, a entrevista será feita individualmente, aqui, neste mesmo telejornal, às 9 horas da manhã, é importante ressaltar. E é importante também ressaltar, novamente, a questão da imparcialidade, quem comandará será justamente você e o Daniel Mendes, então fica, não só a dica, mas fica a responsabilidade para que toda a população de Jacarei assista para que na hora da votação não tenha nenhum tipo de problema em relação a dúvidas, em relação a quem é o pretendente escolhido ao pleito municipal. E aí, Daniel, tudo preparado já para amanhã? Amanhã receberemos, então, o candidato Zé Carlos, não tem coligação, candidato do PSTU, vai inaugurar aqui essa participação dos candidatos. É verdade, está tudo preparado, sem Elton, e reafirmando o que o Márcio falou, é uma oportunidade que a cidade de Jacarei tem de conhecer mais das propostas dos postulantes ao cargo de prefeito aqui do nosso município. É interessante lembrar que também vai ser um dia histórico para a cidade de Jacarei, porque pela primeira vez a TV da cidade, a TV Câmara, é uma TV da cidade de Jacarei e vai estar abrindo esse espaço para que os candidatos realmente possam ali apresentar as suas propostas. A gente acha importante o debate, sim, o debate sempre é importante, mas para se debater sem conhecer fica muito mais difícil, então é importante abrir esse espaço para poder primeiro ouvir o que os candidatos têm a apresentar, porque se a gente fica preso, né, Márcio, somente a questão do debate, outros assuntos acabam fugindo e ficando muito na questão mais pessoal ou partidária, mas o que a cidade realmente precisa e nós como TV Pública temos a responsabilidade é apresentar as propostas dos candidatos, que eles tenham esse compromisso com o Jacarei, porque uma vez que eles estarão dentro desse cargo, eles estarão realmente respondendo para a cidade e não nas questões partidárias. Então, isso eu acho muito importante, esse momento especial para que a população possa acompanhar, porque é o momento onde você, município, vai poder questionar, você sim, poder questionar o candidato, as suas propostas, para que ele possa abrir e talvez até mudar, né, porque ele precisa atender os anseios da população, precisa atender os seus anseios, então é a sua oportunidade de conhecer mais daqueles que estarão governando aqui a cidade. Márcio, os candidatos já estão disponibilizando seus planos de governo na internet, no Facebook ou em sites específicos, aquele eleitor que gostaria de acompanhar a entrevista ali conhecendo um pouco mais daquilo que o candidato está colocando em seu plano de governo e comparar o seu discurso com aquilo que ele colocou, como ele encontra esses documentos? Infelizmente, nós não temos um site específico para que todo mundo possa ir lá e baixar, apesar de alguns sites já disponibilizarem. No TSE, talvez alguns candidatos tenham disponibilizado o seu plano de governo, mas é muito fácil achar, né, qualquer site do candidato que você entrar, ele vai, obviamente, logo na página inicial, demonstrará, e isso é extremamente importante, saber a proposta de governo do candidato, para que não só possa cobrar depois, mas que possa cobrar antes, né, a gente precisa também adquirir. Dialogar ali com ele. Exatamente, essa cultura de cobrar depois, a gente precisa também repensar sobre isso, é necessariamente que encontre esse candidato também na rua e se questione o plano de governo do Irola, candidato, esse seu plano de governo para a saúde não me parece muito cabível no momento, então isso é extremamente importante. Até contribuir aí com o candidato, que você tem simpatia, acabar contribuindo com a construção do projeto dele. Exatamente, é o ato de ser cidadão, digamos assim, né. Muito bem, então agora é hora de saber as opções de lazer e os programas culturais que acontecem aqui em Jacareí. Quem nos traz as informações é a repórter Mayara da Mata. Olá Mayara, o que tem de bom para quem quer se divertir. Olá, na agenda cultural de hoje temos mais uma sessão do cinema de quinta lá na sala Mário Lago às sete horas da noite. Essa semana será exibido um filme que marca o dia da revolução cultural chinesa. É o filme Espírito de Lobo, não percam. E hoje também é dia de ginástica no parque lá no parque da cidade. Todas as terças e quintas vocês já sabem, é dia de se exercitar com as aulas de ritmos às sete horas da noite. E eu aproveito para convidar vocês para a tradicional procissão dos mortos aqui na nossa cidade. A procissão acontecerá amanhã à meia-noite com saída do Museu de Antropologia, o MAVE. A procissão dos mortos é uma performance teatral itinerante inspirada numa lenda do folclore. Ela foi resgatada há dois anos pela Fundação Cultural e faz parte da programação do Mês do Folclore. Muito bacana! Essas são as nossas dicas de hoje. A gente se vê amanhã com as dicas para o seu final de semana. Até lá! A gente falou da procissão dos mortos aqui no Bom Dia Jacareí e o pessoal da organização falou que vão ter lá maquiadores aí, o pessoal que quiser participar, chegar um pouco antes lá no MAVE e poderá ali se caracterizar. O pessoal vai estar se organizando para isso, para sair aí na procissão. Esse aqui é um evento já tradicional aqui na cidade de Jacareí. Bom, bom dia Jacareí dessa quinta-feira, dia 25 de agosto. Termina aqui. Agradeço a presença dos meus colegas, dos jornalistas Daniel Mendes e Márcio Martinelli. Lembrando que amanhã, sexta-feira, começa a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Jacareí. Receberemos, então, nesta sexta-feira, amanhã, o candidato Zé Carlos do PSTU. Lembrando que as entrevistas com os candidatos serão liberadas em nosso canal no YouTube apenas após o término da participação de todos os candidatos, que acontecerá no dia 6 de setembro, para que todos tenham o mesmo tempo de exposição ali na internet. Então, não perca as entrevistas que começam amanhã durante o Bom Dia Jacareí aqui na TV Câmara, a TV Pública da cidade. Obrigado pela companhia, nos vemos amanhã e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri